Irmão, Irmão, você pegou. Teatro, advogado, vamos ver. Falando sozinho de novo, Watson. Sim, sim, estou. Desculpe, é uma charada da Sociedade de Filologia com dicas criptográficas. É preciso descobrir a palavra. Eu ganhei da última vez. É mesmo. E com que dicas está se remoendo? Bem, aqui diz teatro e advogado. É preciso achar a palavra que serve para as duas. Representação. Como é? Representação. Ele se refere ao teatro que pode ser desmembrado na frase Representa a ação, portanto, um advogado. Holmes, devo dizer, você não para de me surpreender. Bobagem. Não, não, é verdade. Eu sempre achei você um verdadeiro gênio. Não, 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 não. Eu não estou contradizendo você, Watson. Estou simplesmente comentando esta notícia. A famosa espiritualista, Madame Karavisky, dará uma demonstração de sua habilidade de se comunicar com espírito de pessoas que já partiram. Já ouviu tamanha bobagem. E a mulher ainda trai um monte de gente que paga onde quer que ela apareça. Ora, isso não é surpreendente. Sabe, todos nós não queremos obter uma prova de vida após a morte. Não me inclua nessa história, o grande desconhecido. Eu posso lhe assegurar que não há mais nada além do aqui e agora. Pois eu não estou totalmente convencido disso. O quê? Como pode? Um homem da ciência. É possível se acreditar em todo esse disparate? Tenha cuidado, Holmes. Essa arrogância pode vir a assombrá-lo. Eu não tenho medo de ofender aos deuses, Dr. Watson, pois eu sei que não há deuses para ofender. Entre, Sr. Hudson. Isso acabou de chegar para o senhor. O mensageiro disse que veio do mosteiro de Whitechapel, onde encontraram um monge morto semana passada. Estão falando que foi trabalho de um vampiro. O pessoal lá do leste está muito nervoso. Quem não estaria com um vampiro à solta? Bem, então eles não deviam ter medo. Por isso, um vampiro há uma impossibilidade científica. Se o monge foi assassinado, foi pelas mãos dos vivos, não dos mortos. Obrigado, Sr. Hudson. Há coisas que a ciência não pode explicar, Sr.